O que é isso? Vou pedir que ele olhe pra mim quando no alto estiver Quando a noite chegar ao seu lado quer estar Vou pedir que ele olhe pra mim quando no alto estiver Alô você, alô você Diretamente dos estudos da família Alcano Maia Estudo móvel Carlos Alcano Maia Agradecendo a presença do pessoal de Palmares Fazendo a cobertura dos 50 anos do Grupo Alcano Forever Exatamente hoje, 14 de janeiro Há 50 anos atrás a gente dava os primeiros passos E é prazeroso tê-los aqui conosco O Grupo Alcano se apresentou em todas as cidades do Nordeste Praticamente E Palmares mora no nosso coração O Clube dos Ferroviários Quantas lembranças Valeu Palmares Abraço Oi, eu sou o Marcos Alcano Contorino da Rua Com capa do bicho A gente se sentiu realmente muito honrado Fazendo parte dessa festa de si Oi gente, é um prazer imenso poder estar aqui participando É vivendo, claro, a banda Alcano Nesses 150 anos de história A banda Alcano Que fez grande sucesso No Clube Ferroviário de Palmares E também em toda a Mata Sul E hoje poder estar participando A convite dessa banda maravilhosa É um prazer em mim Realmente É momento de muitas emoções E que podemos guardar em nossos corações Banda Alcano 50 anos Banda Alcano Forever Viajar Pelas estradas Essa foi a música Que eu gravei Com o grupo Alcano O LP O famoso LP Viajar Meu nome é Dil Queiroz Fui o Bruno do grupo Alcano Na década de 80 De 83, 87 Fiz parte dessa banda maravilhosa E hoje eu vim aqui Atender o convite do meu querido Carlos Maia E toda a trupe Dessa banda E hoje eu estou aqui Para fazer um som muito legal Para vocês Matais, saudades E é isso aí Muito obrigado pelo convite Olá, ol vote Você já é gostoso E está entendido Com o Challenge Você já é gostoso Você já é gostoso É mãe Você já é gostoso É mãe É mãe É mãe Que eu vá É mãe Olá, gente. Eu sou Nádia Maia, passando aqui para dizer a felicidade de receber a DB Raízes de Palmares aqui fazendo a cobertura pelos 50 anos do Alcano. Beijo no coração a todos vocês. Alcano fez muita história na cidade de Palmares e a gente é muito grato a todos os palmares por nos receber sempre de braços abertos. Um beijo no coração e feliz 2024! Tchau! Tchau! Para mim, falar do Grupo Alcano é uma satisfação e um prazer imenso. Eu, particularmente, sou muito grato a Deus pela chance, pela oportunidade. Porque eu via o Grupo Alcano ainda moleque, né? Eu sou da Mostardinha aqui no bairro do Recife, muito pobre. Eu via o Alcano e sonhava um dia poder fazer parte daquele grupo. Até o dia que o pessoal chegou lá no barzinho que eu tocava no tempo quieto e fizeram um convite para que eu ingressasse na banda. É muita história boa! É muita história boa! É muita história boa! Só maravilhas! E posso dizer, do fundo do coração e com muita tranquilidade, que se hoje existe um artista chamado Marrão Brasileiro, que graças a Deus hoje é o artista mais tocado no Carnaval, com músicas de sucesso tocando fora do Brasil, Espanha, Áustria, Alemanha, é por conta de uma família que toda a família maia, qual eu tenho o prazer de dizer que faço parte, que uma vez que você entra no Alcano você não sai mais. E esse grupo que mudou a minha vida, mudou a minha vida, que é o Grupo Alcano. Obrigado meu Deus, obrigado a todos os Alcanos pelo carinho e que venham mais cinquenta, mais cinquenta, mesmo que a gente estiver nos planos celestiais, estaremos lá aplaudindo aqueles que permanecerem levando esse legado importante do Grupo Alcano. Grupo Alcano eterno e eu faço parte disso. Um beijo para todos! Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL Acesse nossas redes sociais Facebook.com.br TV Raízes Palmares Ou no Youtube Youtube.com.br TV Raízes Palmares TV Raízes Palmares A raiz da cultura passa por aqui